Hello, pessoal! Quem me acompanha aqui no YouTube sabe que eu faço faculdade de publicidade e propaganda e há um tempinho atrás uma menina me perguntou se eu poderia fazer um vídeo sobre o que tem na minha bolsa, né? Mas como eu não tenho uma bolsa fixa pra sair e tudo mais eu resolvi pegar minha bolsa, mochila, na verdade, da faculdade, que é essa daqui e mostrar pra vocês o que eu levo, o que eu carrego e enfim, né? Então se você quer saber o que tem aqui dentro, vem comigo que eu vou te mostrar, tá? Mas se inscreve aqui no canal e ativa as notificações porque esse mês tem Daiane todo dia aqui especial de 10k, né? Então não perca nenhum vídeo e já deixa aquele like, né? E vamos lá! Vou começar mostrando essa mochilinha linda aqui, né, gente? Que eu comprei ela na Renner Eu já mostrei ela no vídeo de comprinhas, vou caçar o vídeo, vou deixar aqui no card E ela foi super baratinha, assim, porque se eu não me engano, acho que eu paguei 80 a 70 reais nela e ela era mais cara, tava em promoção E ela é uma mochila muito boa, sabe? Ela é um couro falsificado, né? Na couro de verdade E vamos abrir, né? Ai, Jesus, tá muito pesado Eu carrego as coisas tudo pesado pra faculdade, gente Primeira coisa que tem aqui é esse meu casaco aqui que não é casaco, é uma brusa que eu já mostrei no vídeo de comprinhas também que é esse daqui, ó Ele é quadriculado, né? Ele é xadrez E eu levo ele pra minha faculdade porque lá tem ar-condicionado Então as salas, né? Elas ficam bem geladas e o Rio de Janeiro é bem quente Então às vezes não dá pra eu sair de casa já com casaco Então eu já levo ele pra quando eu ficar com frio já ter ele lá na mochila Eu também levo o meu carregador, gente Eu sempre procuro o cantinho lá na sala que tem a tomada pra carregar meu celular Porque o meu celular, como vocês sabem, ele tem um probleminha de bateria Então ele sempre fica com a bateria bem pequenininha Então sempre tem que estar carregando ele, né? Vamos ver... Tem o meu óculos Que eu sempre levo quando saio da faculdade Que ele é o óculos mais antigo que eu tenho, gente Ele tá arranhado, ele tá todo furreca Mas é o meu favorito, sério Eu não me vejo sem esse óculos Tem o guarda-chuva Que ele é bem pequenininho assim, gente Que eu comprei ele lá no Saara E eu levo ele porque o tempo do Rio de Janeiro às vezes ele é meio excesso, sabe? Eu tenho minha carteira, gente Que na verdade essa carteira eu dei pra minha mãe Mas a minha mãe não usa a carteira Então eu peguei a carteira pra mim Porque eu acho ela muito bonita Não vou abrir, né, gente? Porque eu acho que não tem nem nada aqui, né? Tem minha identidade, ó Na minha carteira Tem remédio de pirona, né? Por causa de uma dorzinha Tem cartão de crédito universitário Tem dois reais Gente, eu sou muito rica Tem dois reais, gente? Olha, eu tô rica Mentira, tem cinco reais aqui também, ó Pra vocês verem o poder da minha riqueza Bom, gente, eu tenho esse creminho aqui De hidratação para as mãozinhas Que eu tenho ele há muito tempo, gente Eu gosto muito dele Ele nem dá pra ler direito Mas ele é da Delice Libel, alguma coisa assim Eu ganhei na caixinha da Drumbox Quando eu assinava Tenho também uma escova de cabelo Que tá cheio de cabelinho por aqui, ó Que ela é coloridinha, assim E ela é ótima Porque ela não danifica muito o cabelo Quando você vai pentear E atrás tem um espelhinho Tem o estojo, né, gente? Porque o que é uma faculdade sem lápis, borracha Essas coisas É esse estojinho aqui Eu tava usando aquele de unicórnio Que eu fiz o DIY Mas ele tá pra lavar Então tá esse daqui mesmo E esse daqui cabe mais coisa que o outro E aqui tem várias coisas, gente, ó Tem um batom Um batom perdido É esse roxinho aqui da Delice E eu gosto muito dele, gente E na nossa pele negra fica perfeito Eu tenho também, né? Que é o principal Que é o caderno Esse caderno aqui é do segundo semestre Que o primeiro semestre Eu tava usando esse caderno aqui, ó De unicórnio Que eu ensinei vocês a fazerem Vou deixar aqui no card, tá? Pra vocês irem conferir E todo mundo amou esse caderno lá na minha faculdade E eu tô com muita pena de não usar mais ele Então sabe o que eu fiz? Eu arranquei todas as folhas que usam na faculdade E agora eu tô usando para colocar ideias de vídeo E tem ideias de vídeos do Veda Inclusive, se você tiver alguma ideia de vídeo Deixa aqui nos comentários, tá? Eu tenho também esse bloco Não sei por que ele tá aqui Que eu ganhei na CB Bloggers Na palestra que teve do Pinterest Ele ainda tá até no plásticozinho, ó Hum, deixa eu procurar mais alguma coisa Tem uma xuxinha Né? Porque, enfim, né? Deixa eu ver, gente O que eu tenho aqui? Ah, eu tenho 50 centavos Gente, tô rica Ó, 7 reais na carteira Mais 50 centavos aqui, ó Já dá pra fazer um lanche Ah, no bolso eu tenho o meu Rio Card Gente, quem aqui do Rio de Janeiro sabe, né? Que é o bilhete único E... Eu tenho um papel de bala Eu tenho umas moedas, gente Eu sou a rainha das moedas Tenho moedas em todos os lugares No outro bolso Ah, gente Eu tenho essa Polaroid em branco Que eu esqueci de tirar daqui da mochila Que eu tirei lá na... No projeto Greenhouse, né? Aí a gente tentou tirar Só que eu não sei o que aconteceu Que não revelou a Polaroid Ficou assim, ó Esse branco Enfim Tenho esse espelho aqui da Delara Que eu ganhei Que eu mostrei pra vocês No vídeo de recebidos Que ele é assim, ó É bonitinho E vem o... O... Pano Eu esqueci o nome desse negócio E essa foi a minha bolsa, pessoal Deixa aqui nos comentários Se sua bolsa é uma zona assim Igual a minha Se tem um monte de tralhazinhas Não se esqueça do like De se inscrever no canal E ativar as notificações Porque lembrando, novamente Tem vídeo todo dia aqui esse mês E, ó Beijo no coração, hein? Tchau!